Português, Galician Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O nosso pão de cada dia dá-nos-lo hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E perdoa-nos as nossas ofensas, como também perdoamos-nos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Amém.